E aí Começou? Sim Oi gente Mano Não dá pra ver nada com isso aqui Que bom né, é o objetivo Gente o André tá gravando E hoje Sentiu né E hoje a gente vai fazer um desafio no canal Que eu não sei o nome disso, mas eu vou tentar descobrir Pra eu colocar no título, que é O André pegou algumas coisas na casa dele E aí ele pegou algumas coisas aqui De casa, foram quatro de cada né Sim Tipo, foram quatro da casa dele e quatro da minha casa E aí a gente vai ter que descobrir A gente não né, eu, eu vou ter que descobrir se O que que é e se Esse negócio é meu ou não Sim É isso, e eu vou tá vendada E é isso aí E a gente decidiu gravar aqui porque a luz tá boa E é isso E pegar sol faz bem Eu não pego sol Tá pegando agora Deixa o like, se inscreve no canal E é isso Boa Vai E gente, eu esqueci de falar Se eu errar Eu vou ter que Coisar pimenta Só que eu sou muito fraco pra pimenta E eu tô com medo de passar mal Então eu vou colocar pimenta nisso aqui E aí eu vou beber água depois Porque eu pensei em dar um shot de molho de alho também Só que não Só que não ia dar bom, eu ia morrer E aí hoje tem aniversário da porta e nem parabéns pro corpo E é isso Aí se eu errar vou Coisar pimenta e vou me fuder Mas tudo bem Vai voando Vai Tá onde tá? Tá bem na sua frente Primeiro item já tá aí Você tem que tentar adivinhar o que que é? É um ursinho Hum É meu Hum É meu É meu, não é? Tá, é seu Acertou É o Snorlax Caralho É, não é? Sim É a orelhinha dele aqui, ó Caralho Eu achei que você não ia nem lembrar Que ele tava mais pra trás Muito bom Pode tirar a venda aí, pô Pra ver Mano, nunca me deixou na mão, velho Mano, eu achei que você não ia nem lembrar dele, velho Ele tava muito atrás Não, é o Snorlax Tinha certeza Porque eu falei, velho É um bichinho de pelúcia Aí eu lembrei que eu deixei o bagulho do Pokémon Aí eu falei, quando é Pokémon o André vai pegar certeza É, foda Mano Precisa ir pimenta Vou beber uma água pra poder morar Bora lá Segundo item, hein? Manda ver Pode ir Tá aí É meu É seu? Café do Pichesse De quem? Ah, vai se foda, né? Não Caralho, mano, você acerta tudo, velho Não, mas agora eu preciso usar pimenta Isso aqui é um... É um bônus Não, não, já acertou Já acertou Eu não sei de quem que é Nem eu sei de quem que é Nem eu sei de quem que é Eu só vou concordar com o nome que você falar É? Eu não sei quem é Mano, você pegou... Mano, você pegou... O J-R-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Gira É seu? É meu É uma coisa que eu conheço? Acho que você viu lá Não, é uma coisa que eu conheço? Sim Mano, eu tipo sei que parece uma My Little Pony, mas você não tem My Little Pony É, não vou estar tendo Eu acho Mano Se eu tivesse, eu também não ia falar em vídeo É um personagem Sim Mil Milhão de Anos Depois É Naruto? Sim Ah, eu tô dando muita dica, que eu faço É o Kakashi Sim Ah, mas eu dei muita dica, velho Muita dica É que quando tava assim Só pega esse Kakashi aí pra eu mostrar pra rapaziada Vira ele aqui Porque ele é uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida Quarto item Vamos lá, hein? Pode ir Essa é fácil, na minha opinião Que cacete é isso? É seu É meu É meu? É o chapéu Hum Do Cois lá Que coisa? Da Rena Rena? Shopper? Não Do Timo? Do Timo Mano, que ódio, velho Ela tá mandando muito, velho Ela tá mandando muito, velho Que fofinha Pode ir, hein? Quinto item É Nossa, não sei o que é isso aqui não É seu É meu Ai, a ring light lá Pô, vai tomar no cu, velho Porra, mano Caralho, acertou todos Todos Mas tá mandando muito Mano Mano Mano, se eu acertar todos Eu como também No final Vé, tô mandando muito Achei que eu posso errar tudo Eu vou até continuar gravando Pra dar o tempo do vídeo aqui Que ódio, velho Mano, eu achei que eu posso errar tudo Mano, acertou todos até agora Não errou nenhum Tudo fácil agora, mano Pode ir, vai Sexto item aí É tudo fácil daqui pra frente Não sei o que é isso aqui não Mano, você colocou o chapéu torto, velho É, não tô achando Tá com a orelha pra frente Mano Que que é isso? Ai, tá com pó É seu? Não É meu? É seu Pode cheirar? Pode, acho Aí você falou que tava com pó E daí cheirou, né? Aí é foda Alergia vai como? Que que é isso? Mano, você tá olhando pra baixo Você tá olhando pra ver tipo Um chapéu na tua cara Não é o Dursinho Não Muito grande o Dursinho Isso é o pé? Isso o quê? Não, eu não vou dar dica dessa vez Já falei que não é o urso Já falei que não é meu É o Tata Vai se fugir É? É, porra É o Chuchas Ai Ele é mó fofinho, vira ele Mano Ah mano, fodeu, ela vai acertar tudo Eu ia chutar o Little Light Pad Shop Lá, você que eu falei Mas não tem isso É o Chuchas Mas eu errei metade Chuchas Eu vou pegar um Não precisa Você acertou Eu errei, eu errei que era no ar Não, 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 calma No final se acertar tudo você come Você não errou, mano Não faz sentido Não, eu errei que não era meu Eu pensei que fosse seu Eu errei no ar Ah, mas daí você come também? É Então tá bom Será que você insiste? Não, é porque Seriam duas prendas, né? Pra cada coisa Entendi Mas eu acertei Começou uma Pô, não abre Parece que Parece que Tomara Nossa, esse negócio fede, velho Que que é isso? Tipo, bacon? Não dá medo Não tô usando Manda ver Quatro gotas, hein? Não Duas Não foi combinado Duas Ó Uma Duas Três Ela vai ser muito fraca pra pimenta Hum? Eu não gosto nem de geléia de pimenta Que eu acho forte Manda ver, mano De boa, pô Não? Nossa, mas não é cara dela Ela não é linda Chapéu torto ainda Nossa Boa Fica Boa Bora pro próximo Vamos lá Sétimo e penúltimo item Manda ver Esse eu faço também Que isso? Nossa, é o Pikachu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Sete segundos, velho Ah, mano Ai, velho É muito fofo Eu amo esse Pikachu, velho Ele é mó fofinho Que ódio, mano Eu reconheço por causa do rabo É, eu falei Na hora que eu vi o rabo ali Eu falei Puta, esse rabo, essas orelhas Não tem como dar errado Ele é muito fofinho, velho Ele é fofinho Eu amo ele demais Fica junto com o taco Fica junto com o taco Ai, não Morreu Ai é foda Morreu Quanto a bananeira Espera aí Vamos lá, hein Último item Esse é o Pikachu Ai É Hum Uma espada Hum Puta merda Hum Talvez É meu Sim Já sabe É Uma chance Próxima coisa que você vai falar Tem que ser o chute É o Sasso Sim Que ódio, velho Mano, ela acertou todos, velho Olha isso aqui, mano Acertou, acertou, acertou tudo, mano Mano, acertei Mano, eu tô surpresa Porque eu achei que você ia errar tudo, velho Mano, vou até comemorar Mano, sem o bagulho, velho Só pinga Cinco gotas aí Eu vou comemorar Nossa, eu vou morrer Esse aqui é muito pequeno, então Que ódio, velho Ela acertou literalmente todos, mano Mano, eu vou comemorar agora, ó Ó Boa Comemorei, era só pra abrir Não Não Ó, vou comemorar, ó Meu Deus Chega, velho Não, eu vou guardar de volta Não, vai, manda ver Mano, eu pus muito Manda ver Depois você vira a água aí, mano Eu morri Eu pus muito, velho Abre pra mim Segura Aí Nossa, eu pus muito Vou fazer um sanduíche, foda-se Não vai dar Não vai Manda ver Nem pensa, mano Só tipo, manda Aí Nossa, pior que é forte, hein, mano Tá Não é pior que pegar E foi Ó, o Mike passando Ó Ó Salve, Mike Quanto mais beber a água o pé piora, velho Piora que sim sacanagem, tá ligado? Você acertou tudo, você tá tomando igual. Eu vou comemorar. Vai ficar tudo bem, você vai esperar. Tô mal, velho. Eu acertei tudo. Ah, você comeu o que que é isso? Ah, mas eu acertei tudo. Sim. Mandou muito, mano. Acertou Pikachu, Sasuke e tudo isso aqui. Ó, bom demais. Esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa. Mas deixa o like, se inscreve no canal. E que dia é hoje? Hoje é dia 22, sábado. Gente, em julho vai ter novidade no canal. Novidades em breve. Novidades em breve. Vai ter muita novidade. Então já segue, se inscreve e comenta aí nos comentários o que vocês acham que é. E comenta também os desafios que vocês queriam que a gente trouxesse aqui. Queiram, queriam, sei lá. Enfim, é isso. Nossa, precisamos de aula, né? É isso aí, rapaziada. Se inscreve, deixa o like, faz as paradas. Tchau, tchau. Tô depressiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.